O Web Second of Summer fica lançando suas músicas em parcela E o meu coração não manda, gente Eu quero ser da inteira, pelo amor de Deus Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly E hoje nós estamos aqui para falar de Não Provoque ou Dare Me, como você preferir A nova série que estreou aí na Netflix Que não é original da Netflix Mas a gente já vai falar sobre isso Para o que você tá fazendo por um minutinho Vê se você tá inscrito aqui no canal Não? Aproveita e se inscreve embaixo Clica no botãozinho de se inscrever E já ativa o sininho pra não perder notificação de vídeo novo E deixa o seu like, porque ele é muito importante E não esquece de mandar o vídeo para os amiguinhos de vocês Olha só se eu não me surpreendi Com uma série sobre líderes de torcida Eu confesso que eu era muito fã de Hellcats Não sei se vocês chegaram a ver essa série Mas era uma série que se centrava também Em competições de líderes de torcida Entrelada pela minha Digny Smash Ladies Dale Mas eu achei que Não Provoque ou Dare Me Levou a coisa pra outro nível Na série nós acompanhamos a história de duas garotas A Eddie e a Beth E como elas vão lidar com a chegada de uma nova técnica Que vai balançar aí as coisas na equipe delas E ao mesmo tempo que a gente tem diversos tipos de competição dentro da série A trama também aborda álcool, abuso, traição e até morte A série é composta de 10 episódios de 40 minutos cada E ela foi produzida pela USA Network Ela começou a ser exibida em 29 de dezembro Lá nos Estados Unidos E assim que ela foi concluída A Netflix disponibilizou na sua plataforma mundialmente Comprou os direitos de streaming mundial Essa série é adaptada de um livro com o mesmo nome Da escritora Megan Abbott Aqui no Brasil a gente só tem um livro dela Que não é esse Foi publicado pela Intrínseca A série tem uma trama bem complexa As próprias competições que elas participam E as competições internas dentro da equipe Já são aí uma parada bem pesada Mas cada personagem principal tem um desenvolvimento bem elaborado Com um background aí bem rico em questão de comportamento Criação, família E as suas vivências de um modo geral Pra mim de longe a melhor personagem é a Beth Ela é a mais bem desenvolvida Ela é a mais interessante Ela é a melhor atleta da equipe Todas reconhecem isso Às vezes elas podem não compactuar com o comportamento da Beth Que é meio... Ela tem uma personalidade forte Mas todas reconhecem que ela é a melhor da equipe E todas querem o melhor pra equipe Ela vem de um lar bem problemático Com uma mãe extremamente responsável E um pai que traiu a mãe dela E mora agora na casa no outro lado da rua Junto com a mulher atual dele E com a meia-irmã dela, né? Da Beth E essa meia-irmã dela é insuportável Ela se acha ótima Mas na verdade ela é péssima Ela é chata Ela é soberba Ela é dramática Todos os episódios eu queria dar um soco nela Eu admiro sinceramente a paciência da Beth com ela E eu acho que a coisa que mais me aborreceu na série Foi o fato da Colette ficar insistindo tanto na Tacey Ao invés de só deixar lá a Beth sendo a flyer principal Inclusive me chamou a atenção que na série A Colette, né? Que é a técnica Ela usava sempre o termo top girl Ao invés de usar o termo flyer Porque essa posição que a Beth fica Como a que é erguida pelos outros É flyer, né? A gente tem mais de uma flyer em cada equipe Que a gente vê que eles fazem formações de três e tudo mais Mas normalmente é a flyer principal Que é o papel da Beth, né? Eu nunca tinha visto o termo top girl Mas eu achei interessante também Essa nova nomenclatura no meu vocabulário Enfim, voltando pra Beth Ainda por cima, no meio da temporada Ela sofre abuso E isso abala ela muito psicologicamente E mesmo assim ela não se entrega Ela performa perfeitamente Na competição que elas participam Depois de tudo que aconteceu E, cara, até a gente consegue ver Esse abalo na Beth fisicamente Porque ela começa a usar roupas muito mais Sobres, assim, com cores escuras Antes ela usava muitas roupas coloridas Pulseirinhas coloridas e tudo mais A Ed é uma personagem interessante também Ela é a nossa narradora, né? Mas ela se encontra em um cenário Um pouco menos dramático que a Beth Ela tem uma amizade bem complicada aí com a Beth Apesar de elas serem melhores amigas há muitos anos E ela tem uma relação meio esquisita com a técnica A gente não sabe muito até que ponto É uma relação de admiração Até que ponto é uma relação de amor Até que ponto é uma relação de amizade Inclusive, eu não li o livro Mas falam que no livro fica muito claro Que a Colette está meio que abusando da Eri Que ela tem um relacionamento bem bizarro com a Eri Sendo que ela é uma menor de idade, né? E a técnica é professora dela, enfim Em determinado momento da temporada A gente chega a ver que a Beth e a Eri ficaram uma vez E também tem uma parte que a Beth pergunta para a Eri O que a Colette tem que ela não tem E dá a entender que isso tudo está elevado também Ao nível amoroso, além do nível da amizade, né? Porque a Beth se sente trocada pela Eri Não só no quesito amizade Que ela está o tempo inteiro grudada com a Colette agora Mas também no sentido romântico da coisa, talvez, né? E a Colette é uma personagem, assim, extremamente hipócrita Com discurso de equipe Mas na real ela só quer estar certa Ela precisou da Riri perder os dentes dela Para ela mudar de posicionamento E, cara, que aflição daquela cena da Riri E durante a série inteira Eles têm momentos de pessoas perdendo dentes, né? Em várias situações diferentes Isso me deu muita aflição Eu acho que a coisa que mais me dá aflição da vida É coisa de dente, juro E ainda por cima, a Colette trai o marido, gente É o combo da personagem desgraçada A série tem a maior vibe euforia Alguém tinha comentado aí na aba Comunidade Em alguma das enquetes que eu fiz Que a série tinha, de fato, essa vibe meio euforia E eu concordo plenamente Ela não tem tantos movimentos de câmera diferentes e tal Que nem euforia, uma direção tão incrível Uma fotografia tão incrível Mas ela tem uma iluminação que lembra muito euforia Os textos lembram bastante euforia As situações, as tramas Os conflitos também lembram bastante A série da HBO Se você não viu euforia, fica a dica Se você viu, tem vídeo aqui no canal Tanto da série quanto de perfil psicológico dos personagens Inclusive, eu queria enaltecer o quinto episódio Onde nós temos diferentes perspectivas De uma mesma narrativa ao longo do episódio Fazia muito tempo que eu não vi uma coisa do tipo Em uma série, não lembro de já ter visto isso Eu já vi isso em livros Mas eu curti muito o que eles fizeram Assim, é a mesma situação narrada De diferentes pontos de vista Voltando pro começo, sabe? Quer dizer, eu não lembro se eu foria fazer isso Durante a série Eu lembro que Safe é uma série que fez isso Que eu achei bem interessante Cara, eu gostei muito da série De verdade Fazia tempo que uma série não me prendia Tanto como essa me prendeu Não conseguia nem pegar no celular Porque enquanto eu vejo séries Pra eu fazer vídeo pra vocês Eu vou anotando alguns elementos importantes No celular, no bloco de notas Pra eu colocar no roteiro Porque às vezes tem algum acontecimento Que acontece lá no segundo episódio E daí os roteiristas depois esquecem no churrasco Nunca mais trazem aquela situação E pode ser que ela venha vir à tona Numa segunda temporada Então eu sempre anoto várias coisas Enquanto eu vejo as séries Pra poder falar pra vocês Só que essa série Eu tava tão presa na tela Que eu não conseguia parar Pra anotar coisas, assim Sabe? Porque eu não conseguia parar de ver E eu queria comentar um pouquinho agora Sobre o final Caso você ainda não tenha visto a série Fica aqui avisado Que eu vou falar do final Então vamos lá A famigerada spoiler De final Zone A coisa é que um crime Foi cometido nessa temporada E a série já abre Com a Eri Com o sangue nas mãos A gente fica com essa dúvida Do que aconteceu Por alguns longos episódios E a série acabou deixando a trama Completamente aberta Pra uma segunda temporada Porque ela nos conta Que foi a Colette E o marido dela Que mataram o Will Isso fica claro Quando ela acha Que perdeu o bracelete Que a Eri Deu pra ela Na cena do crime Ela fala pro marido dela Eu acho Que eu deixei o bracelete Ir lá Quando estivemos No apartamento Então assim Fica claro Que os dois Estão compactando com isso Os dois sabem O que aconteceu E na verdade O marido dela Não tinha viajado Coisa nenhuma Negócios Ele estava na cidade E eles tinham cometido Esse crime A própria Eri Foi perguntar pra Colette Por que a Colette Estava de cabelo molhado Quando encontrou com ela Isso quer dizer Que eles cometeram o crime Ela foi pra casa Tomou banho Depois voltou lá E chamou a Eri E por que ela chamou a Eri Pra parecer que ela era uma vítima Porque mais cedo ou mais tarde Um descobri Que o sargento tinha morrido E a Colette precisava Que pelo menos alguém Visse que ela é inocente No caso a Eri É uma pessoa que ela diz Que é uma amiga dela De verdade Então assim Ela queria meio que ter Não exatamente um álibi Mas alguém que soubesse Que não foi ela Que cometeu o crime Será que na segunda temporada A própria Eri Vai contar pra polícia O que ela sabe Será que ela vai ser indiciada Porque a Beth fala Que o bracelete Foi ser encontrado Na cena do crime Eu não sei bem Como a Beth sabe Que o bracelete Foi encontrado Na cena do crime Porque ela vai lá E a gente vê Que a Beth Vê alguma coisa no chão E vai chegando perto Com a mão E daí corta a cena A gente não sabe O que ela vê Dá a entender Que talvez seja Um pedacinho do bracelete Talvez seja O amuleto do bracelete Que tenha caído do bracelete E daí tem um achado Só a cordinha da pulseira Enfim Dá a entender Que a Beth vê Alguma coisa ali Que faz ela entender Que o bracelete Foi visto de alguma forma Na cena do crime Foi retirado da cena do crime Até porque a polícia Já está no encalço De descobrir quem foi Porque já sabem Que não foi um suicídio Por causa da trajetória da bala E também Quando uma pessoa Se mata Com uma arma de fogo Ela fica com muita pólvora No seu corpo Porque quando você encosta A arma em um objeto Ou alguma coisa Fica com muita pólvora Então fica mais fácil De saber se a pessoa Cometeu um suicídio Ou se Ela foi morta por alguém Outras coisas Para a segunda temporada Será que elas vão ganhar Um campeonato estadual? E também tem a questão Da mulher do Will No livro Ela estava grávida E ela morre Na série Deixam no ar A história dela Tipo falam Você sabia da mulher do Will? Só que assim Não falam onde que ela está Para onde que ela foi O que está acontecendo com ela E também a gente não sabe Se a Beth vai denunciar Ou não O abuso que ela sofreu Ela acabou usando isso Como uma chantagem Para o Kurtz contar para ela O que ele tinha ouvido Naquele dia Mas assim Eu ficaria muito feliz Se ela denunciasse Porque a Beth É uma personagem super forte Super importante Eu gosto muito da Beth E enfim Eu fiquei muito triste De ver o que ela passou Bom gente É isso Eu adorei De verdade Não provoque O Dermy Indiquem essa série Para os amigos de vocês Eu espero que tenha Uma segunda temporada Achei as atuações Muito boas Gostei muito Das personagens Não saiu da minha cabeça Que a protagonista A Beth no caso Era muito parecida Com a namorada Do Michael Clifford Enfim Gostei também Que as próprias personagens Têm uma grande Flexibilidade E tudo mais A gente viu que a Beth Que fazia vários exercícios Ela não estava usando uma dublê Então achei isso Muito legal da série Finalmente Uma série de líderes De torcida Que não foi infantilizada Eu gostei bastante Então comenta aí embaixo O que você achou E é isso aí Um beijo para vocês E até a próxima E aí